Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? Por aqui está tudo bem, graças a Deus. Depois de um ano e três meses, mais ou menos nessa faixa, que a gente não aparece aqui, estamos aqui novamente, passando aqui para deixar um recado para vocês, que em breve a gente estará aqui novamente, compartilhando aí nossa rotina, muitas coisas, então logo a gente vai vir aqui para conversar com vocês, nesse período aí de um ano e três meses que a gente ficou parado, então a gente vai conversar com vocês e pedindo vocês também para continuar aqui, sempre ligadinho, nos acompanhando, dizer também estava com saudade de vocês, de cada comentário de vocês, de carinho, nesse tempo que a gente teve parado, praticamente todo dia chegava uma mensagem aqui, também no nosso Instagram, uma família raiz, sempre vocês mandando mensagem de incentivo, de apoio, de carinho, só gratidão, viu? Adeus e por vocês ter esse carinho imenso com a nossa família. Muito obrigada, um super abraço aí de toda a família raiz, eu sou muito feliz de estar aqui novamente, conversando com vocês, em breve a gente está aqui, viu? Fiquem ligadinho aqui no canal, que logo vai ter vídeo novo. Olá meu povo, tudo bem com vocês? Aqui está bom demais, meu povo. Estou trabalhando aqui em Águas Lidas de Goiás, como vocês sabem, vocês conheciam a nossa rotina, queria uma paradinha aqui para falar para vocês, que logo logo nós estamos de volta aí na plataforma, um canal, uma família raiz, tá? Então espera aí que vai vir muita novidade, muita coisa boa para vocês, um forte abraço e até mais meu povo! Oi amigos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Aqui com a gente está tudo bem, graças a Deus. Então, quanto tempo, né, que faz que a gente não aparece por aqui? Pois então, como o Toninho e a Cláudia falaram, a gente vai voltar a postar vídeo aqui para vocês no YouTube, né? Vocês sempre, desde o início, assim, que a gente parou, vocês sempre mandavam mensagem para a gente, volta, volta, né? Então, assim, a gente está voltando, né? A gente vai voltar a postar vídeo para vocês. Esse tempo que a gente parou, né, de postar vídeos foi um tempo preciso, um tempo necessário, né, para a gente. Nos próximos vídeos, a gente vai estar falando com vocês sobre esse tempo que a gente ficou sem postar vídeos aqui. Vamos atualizar vocês, tá? Mas está tudo bem, graças a Deus. E desde já eu quero agradecer o carinho de cada um de vocês pelas mensagens que vocês nos mandam, mensagens tão maravilhosas, né, que vocês nos mandam. Muito obrigada, a gente agradece de todo o coração, que Deus abençoe a vida de vocês, as famílias de vocês, os lares de vocês. Tudo de bom, grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente! Oi, amigos da família Raiz. Aqui está tudo bem com a gente. Desejo com vocês, tudo esteja bem, graças a Deus. Ô, minha família, estamos de volta. Vamos voltar com o canal. Estou muito feliz que a Claudinha está muito feliz, o Toninho, a Maria. E estamos de volta aí. Se Deus quiser, desejo tudo de bom para vocês. Vocês são minha família. Eu desejo que Deus abençoe a todos. E estamos de volta. Oi, amigos, tudo bem? Eu estou aqui de volta. Está o medo.